Salve, salve galera do Nerd Game Club, tudo bem com vocês? Grande da Gucci pra mais uma review. Semana passada eu não postei porque tava zoado aí com o gripe. Tô com o meu amigo Cássio. Fala galera, mais uma vez aqui, galera do Nerd Game Club. E hoje vamos trazer pra vocês uma novidade que vai ser lançada ainda, tá? Que é o Roche Ziu Handmade. Que é esse garoto que tá aqui no Arguile. Ele é um Roche produzido aqui em Maringá pelo meu amigo Luiz Fernando. E ele tá produzindo dois modelos, na verdade. Hoje eu vou trazer esse modelo aqui. Ele não tem dois nomes distintos, cada um com um nome. Os dois são Ziu Handmade. Então, esse aqui ele é mais parecido com um Allen em formato. Uma BR Made no caso, tá? Ele é todo feito manual. Por isso que é Handmade manual, bem de mão. É artesanal. Esse aqui no caso, ele é do primeiro lote, tá? Ele é feito no barro escuro. E os próximos que vão ser lançados aí, vai ser no barro mais claro, segundo o fabricante aí. Porque a tinta dele não pegou muito bem nesse barro mais escuro. A fixação dele no Roche é boa. Não tem problema do Roche ficar escorregando. Tá usando uma borracha fina de KM. Então, não tive problema nenhum. Pino central baixo. Não trava fluxo, nada. Eu achei um Roche, assim, muito bom pra usar. Esse aqui no caso, ele não é tão fundo. Pino, o pino dele é barro, não tem esse problema pra gente ficar acabando. O que você acha, Ricardo? O que você acha só? É, ele é um Roche bem funcional. Por ser modelado na mão, eu achei que ficou perfeito pra fumar uma Tangerse. Legal. O fluxo dele tá bom, muito bom, bem levinho. E é bonito, um Roche bonito. Vai vir disponível em várias cores, tá? Como é feito manualmente, então pode ser aí que dê variações na cuba dele. Nem todos vão ser um igual ao outro. O que é interessante também, né, Ricardo? Quer dizer, cada um tem a sua particularidade. Então, se você comprar, por exemplo, comprar dois, tá bom, mas é diferente, né, e tal. Mas é por ser feito manualmente um a um. E essa é a ideia, né, do nome dele. É feito manualmente, e cada um tem uma particularidade assim, que é o Fleck. Vamos fazer o Halt Pack aqui no Roche Ziu Handmade, então, pra vocês. Tá? Vou fazer um Tangerse Canemint. Aí, enquanto eu faço o Pack que eu vou falando pra vocês, faz um pouco aí do Roche. Ele é um Roche bem, bem, com a cuba, assim, bem semelhante ao Allen, ao BR Maid, esses mais tradicionais, assim. Eu achei ele muito bom pra fumar Tangerse. Gostei bastante. Consegui fazer sessões duradouras com ele, usando pouco fumo, no caso. Vai em média aí de 10, 12 gramas no máximo. Então, não gasta muito fumo. E você consegue ter uma sessão aí de uma hora até uma hora e vinte aí, dependendo do controle de calor. Bem, bem tranquilo. Tem o pino central baixo, também. Então, muito difícil você conseguir travar o fluxo. Enquanto isso, é tranquilo. Faz ficar o papel alumínio bonitinho ali, que é sucesso. Só dar uma ajeitada aqui. Pra quem gosta de usar o Calode, ele também serve no Calode e a cuba dele dá certo, tá? Não encaixa perfeito, mas dá pra usar aí tranquilamente. Tô com o Calode aqui, só fazer uma demonstração pra vocês. Como é que ele fica, ó. Você consegue pegar certinho. Vou tá usando um bom e velho papel alumínio. Bom, o pack vai ficar assim. Tô usando papel alumínio Amazon Foil. Também aí, posso plastificar o papel. Fazer o vinho. Como ele tem a borda um pouco mais larga aqui, ó. Você consegue marcar bem, bem certinho. Furação. Furação é padrão. Mas cada um tem a sua aí. Então é muito particular a questão de furação. Eu faço três anéis até o final. E outros pequenininhos aqui, só pra mudar o fluxo e o carvão não apagar. De boa. Então é isso aí, ó. Fica assim. Falar do setup pra vocês que a gente tá usando hoje aqui. Tô usando uma base Air do Mamborro. Rigol Queen Black. Prato... Esse é o Xtreme Amazon, da Amazon. O Rocha é o Zil Handmade. Alumínio Amazon Foil. Três. Arte Poco. Camargueira Brazuca Premium. E o Fumo, mais uma vez, é o Tangier Gercuc. Pequenemente. Bom, e pra finalizar, minhas considerações finais, eu acho que vale muito a pena a compra. Até por causa do preço dele. Vai ser um preço bem acessível aí. Não vamos falar de valores ainda, mas aguarde aí que o preço vai ser bem acessível. E é isso, né, Cassio? É isso aí. Uma ressalva. Vamos mandar. Ah, bom, acho que agora teve, já falou já o que você vai falar dele, né? A gente vai falar, agora é o pessoal comprar e usar aí. Tirar suas próprias conclusões. E a gente garante. Beleza? Quero deixar um grande abraço aí pro Luiz Fernando aí, que é um rapaz que tá fazendo os Rocha. Grande abraço, Luiz. Obrigado aí, tá, por disponibilizar o Rocha aí, pra gente fazer a review, com a confiança. E é isso aí, galera. Deixa um grande abraço pra todo mundo que acompanha aí o Nardini Club. E até semana que vem. Deixa um abraço. Uma fumada, né? Deixa um abraço aqui pra minha mãe, pro meu pai, pra Xuxa, pra Sasha. Lembrando, galera, só mais uma coisa. Lembrando que mês que vem, mês 6, Ruka Sunset, Maringá, dia 20 de junho. Maior evento de Arguilha e de Maringá e região, se não for o maior do Paraná. Garanta aí já a sua presença, tá? Os convites antecipados, o ano mais não está à venda. Não perca esse evento por nada. Deixar um grande abraço pro Maguxa aí, que é o organizador aí do evento. Ele e o Boquinha, tá? Isso aí. Grande abraço. E até mais, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho